Fala galerinha, quem tá falando aqui é o Gui, hoje nós vamos jogar corrida com meu pai E aí galerinha, beleza pura? A gente terminou até o Brasil e agora a gente tá terminando a África do Sul E vamos tentar terminar o mundo hoje, né filho? Beleza? Escolhe Gui, o carro igual meu Beleza, fechou, vambora? Ó, não vou te dar chance hoje, hein? Sabe que eu sou fera, né? Tu é fera mesmo, né? É Ah é que eu batei ou não batei? Toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali Eu não tô mais batendo, Jô! Vai lá pra fora da pista Eu não tô mais batendo, pai Uh, 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 uh! Larguei! Au! Olha a filha, essa baita curvona agora, vai ter uma baita curva aqui Aí liga o turbo agora Ah, bati Bati! Hum? pra mim? Não. Ah, tu é o primeiro já, filho? Já! Aham, tá fácil, Sapito. É, esse modo aqui tá fácil, né? O outro é mais difícil. Olha só que triste, tu, né? Ó, que triste, tu, eu adorei. Ó, uma curvona agora, outra curva. Aham. Depois dessa curva aqui, tu pode ligar o nítro. Pode virar o nítro, né? Nossa, 215. Opa, tá te vendo. Tá me vendo já? Já. Espera aí, tu tá em segundo já. Já tô em segundo. Fala aí, outra aí. Já, soltei. Ah, eu bati. Fala aí. Fala zafato, né? Olha só que baita túnel aqui, bateria é muito legal ah, bati no túnel tá batendo o túnel também ah, não, para, fui te olhar não, 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 não tá batendo o túnel, tá batendo o túnel vou lá pro outro não, puxa vida deu errado o zigue-zague vou dar um túnel corra, batinho também primeiro nove, dez nove, dez, primeiro, parabéns ah, oito, tá craque hein e esse é o nome da cu da pinta unighebo unighebo vai, esse carro é bom será que você já liberou esse carro pra nós lá no outro modo também? não sei vai, esse carro aqui é top de linha aham tenta bater e nem freio freio? ah, caramba, você bateu uma tintinha vou passar todo mundo agora pela, pela, pela ah, se empurrou o cara bem na hora toma ali, toma ali cai daí, toma ali ah, fui te olhar ah, vou te olhar aaaaaaah vou pegar os nitros agora posso obrigado, papai nada ah o cara o cara ficou bem na frente menor tá, tá o cara aqui me atrapalhando aqui também a corrida o palagão nisso ah, tô te vendo ah, tô te vendo ah, tô te vendo ah, tô te vendo ah, tá em primeiro já, safado tem segundo agora 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 já era pra ti pra ti ver, tu vai ver só toma ali quando eu tiro eu já passei ah, tem lindo ainda uhum campeão, campeão o primeirão, o primeirão ah, ficou nervoso né ficou batendo ficou sem nitro mas ficou batendo um monte de verde agora já era a última volta tem mais uma volta não lave o nitro agora espera, espera, espera não lave agora espera, espera é que eu te aviso quando for a gente lave o nitro ah, eu vou passar o nitro concentra, concentra concentra que tem o nitro pra ganhar de mim ainda agora põe essa coisa e tu lave tá ah, não puxa vida eu ia passar por ti tu bateu em mim ah, tem o nitro também eu não tinha mais paaaaa eu tinha mais um nitro o primeiro o primeiro incrível né ó, liberou a Grécia puxa olha 10 vezes o primeiro que ser o maior campeão do mundo né barra barra 10 vezes o primeiro hein o primeiro de novo o segundo lá vai o papai correndo e eu o segundo ai o caramba que bate frio bate na placa safado Olha que dor! Que dor! Que dor! Depois dessa coisa eu largo nisso. Agora? É. Ah, largou já. Nossa! Que dor! Tá vendo? Ah, bem na hora. Só de tu aí. Olha aí. Olha isso no meio da pedra, hein? Parece que nós estamos indo pra praia. Ah, de novo! A próxima é de passe. Eu tô fazendo um desligado. Agora, largou depois da curva. Agora? É. E o pai que me fala. Daí, eu largo e fica lá atrás. Sim, mas eu tô te ensinando. Depois que eu vou olhar, depois tem que aprender a olhar a pista ali. Tá vendo que a gente tem reta na pista, não? Ah, passei! Ah, passei! Ah, não, para lá! Puxa vida! Ah, não! Para! Puxa vida! Eu te passei aqui. Ah, nós fomos uma corrida feroz, hein? Uhum. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Bateu, chupa... Ah, tô ficando lá no final. Ah, te passei de lasquinha! Uhum! Não, pegou antes! Ah! Agora era a hora do curva. Vai, 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 vai! Você leva o seu carro, filho. Nossa, mãe. Que vai te donar. No final, tu bateu. Ele ganha. Valeu, choca. Ah, nós ganhamos todas as corridas. É tu primeiro, é o segundo, tu primeiro. Tu primeiro, é o segundo, é o segundo, é o segundo, é o primeiro. Tu primeiro, é o segundo, é o segundo. Ah, nós estamos bem, né? Agora nós vamos jogar em... Nós jogamos em Meteora, agora nós vamos jogar em Santorini. Santorini? Santorini. Ah, eu vou jogar com o branco, o branco não joguei. Eu também vou jogar o branco, eu não joguei. Santorini. Santorini. Olha, que colorido, esse aqui parece o nosso carro. Foi. Hum. Ah, que dá uma batida nessa fase. Basta, tem um monte de curva. Tem que ser bom na curva, pra ganhar. Já vi quando largar o nisso, tá? Tá. Posso largar um? Não, não, ainda não. Nossa, que confuso essa corrida. Por quê? Nossa, que loucura. Nossa, depois tu vai passar pelas barracas. Olha só que legal essas barracas. Barra-ca. Depois tu quiser essa curva, tu larga o nisso. Depois dessa curva aí, tu larga o nisso. Faz a curva primeiro, e aí tu larga o nisso. Posso largar? Pode, claro. Depois da curva, quando eu falei depois da curva, você tinha que ter largado. Nossa, que loucura essa pista aqui, filho. É? Uhum. Nossa, muito veloz. Ó, a barraca, passou da barraca, fez a curva. Nossa. Fez a curva, passou da barraca, fez a curva, ligue o nisso. Que calma. Larga o nisso agora. Essa aqui, deixa ela chegar todo, que a gente, né? É. Uhum, primeiro. Boa, segundo, isso, primeiro e segundo de novo. Toca aí, toquinho. Ah, tá que eu saí bem. Vamos lá, agora a gente já fez o... Vamos ver agora qual é a última. Ó, Islândia. Liberamos a Islândia. Liberamos a Islândia. Islândia. Pa, 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 Islândia. Tem Fidei. Fidei. Parece um Fidei. Mas é um Fidei, né? Botei com o número 10 de corrida. E eu com o número 10? Eu e tu. Olha aí, embaixo aqui é só um quadrado. Fez a primeira curva, faz a segunda. Depois da segunda curva tu larga o nisso, tá, filho? Conta as curvas. Tá. Tu vai fazer duas curvas, ó. Essa é a primeira, né? Uhum. Agora tu vai fazer mais uma curva, depois tu fizer mais uma curva, tu larga o nisso, hein? Tá. Tá bom, né, Caio? Tá bom, né? Fez a curva, larga o nisso. Ah, bati. Batei no carro. Ah, passei no meio do carro sem querer. Sorte. Depois da outra curva tu larga o nisso de novo. Faz a curva primeiro e larga o nisso. Bata, peguei no nisso. Se é bonito, então faz a curva e larga o nisso. Já fiz, agora eu vou largar. Ah, não, bati. Largou bem na hora de passar. Mas largou, tá, mil por hora. Essa é a última volta. É? Uhum. Unido esse lugar, né? Uhum. Uau. Vai, vai, vai. E, ó, e, ó. Não, bati. Ah, só queria te buscar. Segundo, beleza. Segundo, beleza. E o primeiro, pai. Vamos lá de novo, hein. Ih, tu já até nem perdeu a conta. Um, seis, sete, oito. Peraí. Olhos de verde. Olhos de verde. E o primeiro. Aham. Um monte de mesmo. Vamos comer com a amarela. Gostei da amarela. É? Aham. Eu não corri com o vermelho. Olha aí. Bah. Olha só que pista bem louca. Eu te aviso que eu vou largar o nisso, tá? Vai demorar um pouco pra largar o nisso. Agora? Não, eu te aviso quando for largar. Vai demorar um pouco que tem que ser lá. Vai demorar? Você pensa que eu vou largar o nisso? É. Não. Vai ser bom pra largar lá na ponta. Bah, já tô em segundo. Já? Aham. Só falta um. Aham. Vou botar o primeiro aqui depois da curva. Ah, peguei o nisso ainda. Tô com mais um nisso ainda. Peguei o outro. Tô com mais um ainda. Aham. Nós estamos com quatro. Aham. Depois dessa curva que a gente vai fazer agora, pra fazer mais uma curva, ele larga o nisso, tá? Tá. Termina a curva e larga o nisso. Sim. Larga, larga, larga. Vou larga o outro, pra larga o outro. Já? Boa, agora te largamos. Agora estamos disparados. Última volta. Ah, batido. Tá muito rápido. Posso largar o outro? Não, espera, espera a última volta. Espera que eu vejo que for a hora, senão tu vai desperdiçar o nisso. Seu boca bateu. Para de bater, barbeiro, senão vai ser um beija-poste. Ah, já te passei. Não, eu só tinha, sim. Não vai passar nada. Já te passei. Ah, caramba, durma. Ah, passou, que sorte. Depois dessa curva aí, então, depois dessa curva que larga o nisso. Termina a curva e larga o nisso. Larga, claro, larga, larga. Tem outro para largar o outro, senão é outro. Quatro. Larga, então, larga. Bah, eu estava te buscando. Ah, tu está correndo bem, filho. Segundo e tu primeiro. Parabéns. Ah, dancinha de que eu e agora nem conta mais de tanto que tu ganhou, né? Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis. Doze vezes eu e doze vezes eu e doze. Isso aí, doze vezes. Valeu, galerinha. Quem gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E no próximo vídeo vocês vão ver o Emirados do Arabismo. Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixe seu like. E se inscreve no canal. Não me inscreve. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.